Música Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar do amor Na beira do mar, na beira do mar do amor Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar do amor Na beira do mar, na beira do mar do amor Pai, isso é uma hora de fazer você Ele deve ter caprichado pra valer Colocou muita pureza no teu coração E a sua humildade fez chamar minha atenção E o tua voz, prova no lice de mel O teu sorriso, todo dia, algum lugar do céu O resto deve ser, ele é exterior Mas o que tem por dentro, cara, tudo Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar do amor Na beira do mar, na beira do mar do amor O pai, isso é uma hora de fazer você Ele deve ter caprichado pra valer Colocou muita pureza no teu coração E a sua humildade fez chamar minha atenção E o seu lugar bonito, o brilho desse olhar Que amante verdadeiro, que a palavra foi buscar O resto deve ser, ele é exterior Mas o que tem por dentro, cara, não tem mais valor Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar do amor Na beira do mar, na beira do mar do amor O anjo do céu, que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Botar cristal